Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gleifagundes, hoje é dia 18 de fevereiro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria, gente. E você que curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá uma pena na descrição, vai lá, conta bancária, quem quiser nos ajudar, beleza? Pessoal, é o seguinte, trouxe para vocês os dois vídeos anteriores falando sobre o Aliança pelo Brasil, que já pode ser registrado, já alcançou o número, e falando que o Marcelo Bretas é um possível nome do Aliança para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, com tudo isso, o que nós estamos vendo acontecer é a esquerda se manifestando. A OAB, que é um braço da esquerda, não deixou barato algumas situações do Bretas e Bolsonaro. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte nas notificações. Não esquece a nossa campanha para continuar acolhendo as assinaturas para o Aliança pelo Brasil. www.aliancapelobrasil.com.br na descrição, dá um pulinho lá, você vai preencher tudo bonitinho, imprimir, levar para o cartório de notas, reconhecer, firma, assinar, levar para o cartório eleitoral com seu título ou para os correios e enviar. Bom, olha só isso aqui, gente. Após Bretas participar de evento com Bolsonaro, a OAB pede apuração ao CNJ. Gente, eu fico abismado com a capacidade desse fuliano da OAB. Vamos à matéria, depois a gente comenta. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, protocolou uma reclamação disciplinar contra o juiz Marcelo Bretas no Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Olha só, presta atenção. Cadê aqui? O processo pede a instauração de um processo administrativo disciplinar para apurar atos de caráter político partidário de superexposição e autopromoção, informa o Globo. Agora vocês vão entender já já o porquê. Assinada pelo presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, a representação vazia-se na participação de Bretas em dois eventos no último sábado, 15, ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito. do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, em comentários feitos pelo magistrado nas redes sociais. O documento argumenta que Bretas não apenas participou de eventos de natureza política, festa evangélica na praia e inauguração de obra pública, em manifesta afronta... Cadê? Olha só, gente. Não. Em manifesta afronta a vedação constitucional. Como acompanhou a comitiva presidencial desde a chegada na cidade do Rio de Janeiro, publicando ainda postagens com manifestações de apreço em redes sociais. Não. Vocês entenderam a colocação aqui da OAB agora, gente? A OAB está proibindo que um magistrado tenha contato com o presidente da república. A OAB agora está proibindo que um magistrado tenha a liberdade de comparecer a um evento. Agora, por quê? Agora vocês vão entender o porquê. Aliança pelo Brasil acabou de ser registrado. E sonda-se aí um burburinho de que Bretas pode ser o nome, presta atenção aí, que você vai entender agora, pode ser o nome, publiquei isso agora há pouco, pode ser um dos nomes a se filiarem ao partido e disputarem as eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Caiu a ficha? Marcelo Freixo, Marcelo Bretas, PSOL, Aliança. De que lado a OAB vai ficar? Está na cara, né? Eu não vejo esses caras fazendo uma ação disciplinar contra o inquérito lá do Dias Toffoli. Eu não vejo esses caras fazendo uma ação disciplinar contra Glauber Braga, que ofendeu a magistratura quando chama o Sérgio Moro de ladrão e capanga de milicípio. Esse mesmo camarada aqui que está pedindo isso aqui da OAB é o mesmo que chamou o Sérgio Moro de chefe de quadrilha, de quadrilheiro. Olha só que interessante, gente. Agora, ofender pode, xingar pode. O que não pode é ele comparecer num evento com o presidente da República. Eu acho interessante que ele fala em caráter político. Ora, olha só que interessante, gente. Em caráter político. Essa turma, para eles, não acabaram as eleições. Parece que não votaram ainda. Não sei, parece que Bolsonaro chegou lá na marra antes do final do segundo turno, da apuração, tomou a presidência e falou, Enquanto vocês vão votando, apurando, eu estou aqui, vamos fazer nas eleições, eu estou aqui governando. Caraca, mano. Será que não vai ter nada que tire esse cara da OAB, gente? Que está envergonhando o Brasil? Eu sou sincero em dizer, eu não consigo olhar para a OAB hoje e enxergar uma entidade séria. Olha, se você consegue, coloque nos comentários, eu não consigo. Eu olho para a OAB hoje, para mim, é uma facção do PT. A palavra correta é essa. É uma facção, pessoal, da esquerda. Não é outra coisa. Você tem, por exemplo, ministro do STF, que julga questões contra réus da Lava Jato, nos quais é homenageado pelos advogados desses mesmos réus. Recebe homenagem desses réus. Isso, sim, merece uma ação disciplinada. Eu não vi uma. Porque você não pode fazer isso daqui, sendo que o cara vai julgar o teu caso. Mas você viu uma ação da OAB? Não, você não viu nenhuma ação da OAB. O que está acontecendo, então, Ingulei? Gente, é o desespero da esquerda. Eles viram que o Aliança já alcançou os números necessários. Há uma possibilidade, não é certo, mas há uma possibilidade do Marcelo Bretas ser um dos nomes para a Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo Aliança, pelo Brasil. E eles sabem, claramente, Marcelo Bretas se candidata. Cara, é o Moro do Rio de Janeiro. Não tem para onde correr. O cara ganha sem a menor dificuldade. E eles estão por aqui com o Marcelo Bretas. Então, o que acontece? O cara acompanhou o Presidente da República em atos solenes, em um evento evangélico, em inaugurações no Estado. E o que acontece? Vamos cair de pau nele. Vão começar a malhar... Presta atenção. Vão começar a malhar o Marcelo Bretas daqui para frente, gente. Vão fazer com ele o que tentaram fazer com o Sérgio Moro. Vão tentar fazer com ele o que tentaram fazer com o Sérgio Moro. O que tentaram fazer com o Bolsonaro. Vão manchar a imagem dele o mais que puderem. Vão empurrar processo o mais que puderem. Infelizmente, Felipe Santa Cruz é um câncer dentro da OAB, que já contaminou ela de forma exponencial. Existem advogados dentro da entidade que não suportam o cara. Infelizmente, a votação da OAB é uma votação de cartas carimbadas, cartas marcadas. Se não me falha a memória, são 27. A cúpula são 27 componentes. Eles votam e escolhem o líder para mais de 1 milhão de advogados. Está erradíssimo isso. Parece um parlamentarismo branco. Ou melhor, parece um parlamentarismo de forma literal. Eles escolhem o povo que aguente a pressão. A OAB, gente, está longe. Só entra com ações arbitrárias. Ações que não têm pé, não têm cabeça. As ações da OAB, ultimamente, têm sido contra a democracia do Brasil. Têm sido contra o povo brasileiro. Têm sido contra a justiça. Você vê, por exemplo, quando o pessoal dos hackers foram presos, a OAB entrou para tentar controlar as investigações. Em defesa de quem? Dos hackers. Para proteger quem? O The Intercept, Glenn Greenwald. E por aí vai. E acabou sendo indiciado. Você vê que interessante? Me mostra qual ação da OAB nos últimos anos se refere a um ato realmente que representa o povo brasileiro. Me mostra. Não tem. Todos os atos deles são em defesa de Lula, em defesa da esquerda, em defesa da pilantragem, da safadeza, da severgonheza, da libertinagem de expressão, da libertinagem artística. É em cima disso que a OAB está. E agora essa contra o Marcelo Bretas. Gente, pra mim, a OAB, ela não é mais uma entidade de advogados. Ela é uma entidade petista. Uma entidade partidária. Ele fala aqui na questão política, mas se você parar pra prestar atenção, Felipe Santa Cruz tem transformado, tem usado a OAB em ações políticas bem mais claras e mais óbvias do que a comparação que ele faz aqui. A OAB já faz tempo que é literalmente uma entidade política, só toma ações políticas, com interesse e viés ideológico político-esquerdista. Não tem nenhuma ação da OAB mais imparcial. Todas são parciais à esquerda. Isso é um fato, gente. Uma entidade que só ataca o governo, uma entidade que só ataca os ministérios, uma entidade que só ataca a justiça. E defende criminosos, defende a corrupção, é contra a Lava Jato. Ataca verbalmente os seus próprios sócios. É a OAB brasileira, dirigida por Felipe Santa Cruz, canal Brasil Notícias. Mas ó, Marcelo Bretas, é o nome que eu acho que você deve guardar. Vai apanhar bastante daqui pra frente. Mas se ele concretizar mesmo essa candidatura para o Rio de Janeiro, eu acho que é um dos melhores nomes. É um Sérgio Moro, só que do Rio, canal Brasil Notícias. Fui.